Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição do Plantão Glorioso pra gente falar já de Botafogo e Fluminense. Notícias, novidades, tudo sobre o Clássico Vovô, você já começa a acompanhar hoje, amanhã, então, um dia dedicado, especial a isso. E o Fogão, é claro, quer fazer a quina, não é mega cena nem nada não, mas o Botafogo quer fazer a quina diante de atualmente o seu maior freguês, que é o Fluminense Clássico do Newton Santos, também trazendo boas lembranças pro nosso Fogão. Vamos falar sobre isso, vamos falar também de novidades no estádio Newton Santos. Torcedor que for amanhã o Newton, provavelmente, terá novidades. Painéis de LED, novinhos em folha, vão estrear amanhã contra o Fluminense. Como é que tá? Expectativa, ingressos, setores esgotados, vamos trazer pra você tudo isso. E é claro, menos um problema aí pro Botafogo, né? Luiz Castro, pra parar de encher o saco, né Luiz Castro? Mais uma parcela paga, portanto, aquela punição dele ter entrado na FIFA e tal, não pode mais rolar, porque o Botafogo quitou mais uma parcela dessa dívida aí com o Luiz Castro. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos lá. Canal Gigante Glorioso, segunda edição no ar, pra gente trazer notícias do Botafogo que amanhã entra em campo contra o Fluminense, buscando a quinta vitória consecutiva contra o rival do Rio de Janeiro. O Fluminense, que tá na Libertadores, no outro lado da chave, né? Só pegaria o Botafogo aí numa eventual final. Na Copa do Brasil ainda não se sabe, pode pintar clássico carioca, né? Afinal de contas, no sorteio de Copa do Brasil tem quatro times do Rio de Janeiro e pode rolar de tudo, né? Não tem essa de A, B, bloco X, bloco Y, todo mundo pode pegar todo mundo. Mas enquanto isso, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense amanhã, buscando a quinta vitória consecutiva, pega aí no retorno do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que tem problemas, o Botafogo também tem problemas, né? Botafogo não tá completo, o Botafogo tem problemas, principalmente ali pelo lado esquerdo, de ser o ataque. Vai ter que deslocar alguém, não é algo que o Arthur Jorge contasse, né? Mas, enfim, contusão de um, o outro convocado pra Copa América. Acontece, num grande clube você tem esse tipo de desfalque, né? E o Botafogo que venceu os últimos quatro jogos, essa saga se iniciou no ano passado, né? Confronto pelo Campeonato Carioca, o Botafogo venceu no Maracanã por 1x0. Confronto pelo Campeonato Brasileiro, vencemos no Nilton Santos 1x0, gol do Vitor Cuesta, né? Um gol sentado, né? Do Vitor Cuesta. E, no Maracanã, o Botafogo venceu com gol do Tiquinho e gol do Júnior Santos. Seria até interessante repetir isso, né? Já que o Tiquinho e Júnior Santos provavelmente estarão juntos no comando de ataque do Botafogo amanhã contra o Fluminense. E ainda teve o último jogo agora pelo Campeonato Carioca, Maracanã também. Aliás, o Botafogo no Maracanã contra seus rivais do Rio de Janeiro leva em boa vantagem, né? Nesses últimos jogos. 4x2, Marlon Freitas fazendo dois gols, teve gol até do Urso, né? Do garoto Raí, enfim. Muita coisa boa teve nesses jogos contra o Fluminense. E agora o Botafogo quer emendar a quinta vitória. Eu falei pra vocês, né? Que o Botafogo pode igualar um recorde do seu esquadrão de ouro. Na época de Didi, Garrincha, Nilton Santos, Amarildo, Quarentinha, Zagal. Quando o Botafogo venceu por cinco vezes consecutivas o clássico vovô. E isso pode voltar a acontecer nessa sequência 2023-2024. No ano passado o Botafogo quebrou aí um tabu chato, né? Já estava sem vencer o Fluminense há um tempo no estádio Nilton Santos. No Maracanã o Botafogo tem vencido consecutivamente o Fluminense, né? Ou pelo menos não tem perdido. Mas no Nilton Santos estava aí uma escritinha chata. E nós quebramos isso no ano passado e agora é dar prosseguimento. Principalmente a boa campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro nesse momento. Na terceira colocação. Podendo até chegar a liderança provisória em caso de vitória. E ingressos no setor leste já esgotados. Então o torcedor do Botafogo só tem agora oeste superior. E oeste inferior os setores foram desbloqueados. Leste inferior e superior já esgotados. E a Norte, Guilherme? Como a banda Nath Roots vai fazer um show, então a Norte está sendo resguardada aí para a montagem do palco. E o setor sul tem ingresso aberto ainda para a torcida do Fluminense, tá certo? Então o torcedor do Botafogo amanhã que for ao estádio, teremos aí um bom público, né? Já com o setor totalmente esgotado. Agora oeste superior e inferior ainda tem ingresso para a torcida do Botafogo. É bom você correr. E você vai ver novidades no estádio de Newton Santos. Painéis de LED já serão inaugurados nessa partida. Olha, vai ser uma novidade bacana. O estádio de Newton Santos se modernizando, o Botafogo investindo na sua estrutura. Ainda falta muito para o ideal, mas a gente está no caminho certo. Principalmente quando paga a dívida que tem que pagar. Ah, o Luiz Castro saiu, tinha que dar a calote, não vale nada, é um mercenário e tal. Não, não tem essa, né? Em empresa séria, em SAF séria, não tem essa de dar calote. Só na cabeça do Juca Kifuri. Então o Botafogo, que foi acionado pelo Luiz Castro na FIFA, já pagou a segunda parcela da dívida que tinha com ele. Então o Botafogo acertou com o Luiz Castro. Essa dívida de 13º, direitos trabalhistas que os profissionais no Brasil têm direito. Então direito é direito e é dever do credor pagar o direito do devedor. O Botafogo já havia pagado uma parcela, agora pagou a segunda. Então não tem qualquer risco de sofrer transferban. Vale lembrar também que o Luiz Castro abriu mão de qualquer valores devido à multa, atraso. Enfim, só o mesmo valor que o Botafogo deve, sem qualquer correção. Então o Botafogo fazendo o pagamento dessa segunda parcela. Está paga, não há transferban, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. Portanto, o Botafogo segue no mercado em busca de defensor, de meio ofensivo. Já tem atacante, já tem jogador de meio campo, o Alain, o Igor Jesus, chegando. Então não corre risco nenhum. Beleza? Como eu falei para vocês, o Botafogo tem uma grande possibilidade de ter Tiquinho Soares e Júnior Santos no comando de ataque na edição primeira. Falamos dessa boa notícia do Júnior Santos encaminhando renovação com o Botafogo. Agora, amanhã, confesso a vocês, gostaria muito de duas situações. Um retorno glorioso, triunfal, do Tiquinho Soares, fazendo gol em clássico, sendo importante para o Botafogo. E o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que fez gol no clássico contra o Flamengo, poderia ir nesse encontro especial, reencontro com o Fluminense, fazer um golzinho para ganhar uma moralzinha com a galera, né? Acho que faz parte do espetáculo, o Luiz Henrique está de bem com a vida no Botafogo, só que tem muita gente, e eu sou um deles, que acha que ele pode jogar muito mais. Um gol do Tiquinho, um gol do Luiz Henrique, amanhã não faria mal a ninguém numa vitória do Botafogo, tá certo? Então a gente se encontra amanhã no Plantão Glorioso, e é claro, no estádio Newton Santos para mais um Clássico Vovô. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!